Uma comédia para rir, que comédia para não rir não tem condição. Doidas por Eles, do Teatro de São Isabel, e as duas atrizes nos visitaram. Doidas por Eles, vocês já imaginaram um espetáculo com esse nome? É para viver de rir, não é? Raíssa de Castro e Viviane Delfino. E você, o que você tem a ver com esse espetáculo, com essa cara engraçada que você tem? Pois eu já nasci com essa cara mesmo. A comédia é bem falando uma crítica e mesmo assim uma sátira sobre a ditadura da beleza que a mídia colocou. Que hoje em dia a mulher tem que ter aquele padrão de peito, bunda, para poder agradar. Então a peça brinca com essa história e leva uma mensagem no final, bem leve. Que toda mulher é bonita, que toda mulher tem seu valor, tem seu encanto. Elas são doidas porque elas estão fazendo de tudo para gravar um clipe, para colocar no YouTube com a mania das funkeiras. Como as mulheres frutas já estão fora de moda, elas querem relançar as novas mulheres frutas, que no caso são elas. Então é Mulheres Feiras Livres. Aí elas querem fazer um clipe, colocar no YouTube e mostrar para os homens que elas também podem ser gata, gostosa. E que toda mulher tem condições sim de ser bonita. Basta usar a criatividade, nem precisa. Viviane, você que já é bonita por natureza, vocês eram três amigas ou o diretor escolheu, fez teste? Como é que foi essa formação direta? Não, nós já éramos amigas. Vamos fazer um espetáculo, é isso? É, na verdade eu conheci a Raíssa no infantil e aí ela sempre falava, Vivi, vamos montar uma peça, vamos montar uma peça. Então ela pegou, teve essa ideia maravilhosa de escrever Doidas por Eles e aí ela me convidou e convidou a Adriana Luna também e que também já tínhamos trabalhado juntas no infantil e aí resolvemos colocar em prática nossas ideias. Vocês têm patrocínio? É, agora nós temos, né? Conseguiram patrocínio agora? Todos os comerciantes de Copacabana, a gente passou o chapéu, foi lá, pediu e eles gentilmente ajudaram e pagaram o teatro pra gente. Mas é assim mesmo que funciona, não tem outro jeito. Tem que ter a cara de pau e ir mesmo, porque é muito difícil fazer teatro, é muito complicado, você esbarra em várias barreiras, a porta se fecha por milhões de coisas. Mas a gente tem que, se montanha não vem a Malmé, a gente vai a montanha. Vocês estão bem no centro de Copacabana, quer dizer, no Teatro Princesa Isabel no momento, às sextas-feiras. Já tem uma proposta pra outro teatro breve? Nós temos um convite pra São Paulo, né? Pro Teatro Ruti Escobar, que nós estamos namorando já desde o começo do ano, mas ainda fizemos uma turnê pela região dos lagos, fomos pra Cabro Frio, São Pedro da Aldeia, Macaé, muito bom mesmo, o público gostou muito do espetáculo. E é a segunda vez que nós estamos voltando ao Rio de Janeiro, né? Que é a nossa cidade, a gente esteve no Tijuca Tênis Clube, que foi a nossa estreia, e agora nós vamos pro Teatro Isabel. E temos a pretensão de ficar em agosto. E vai ficar, se Deus quiser. Você é compulsiva com a beleza? Eu sou muito vaidosa, muito vaidosa, eu me cobro muita coisa, é tal, por isso que eu escrevi a peça. E você é compulsiva com a beleza? Também. Mas são casadas, tem filhos, tudo? Sim. Fomos casadas. E as três do espetáculo são casadas ou não são? Não, são desiludidas, a minha personagem é a Ruberlande, a mulher dedo podre. E você? É, no caso, era uma dona de casa, entendeu? Que fazia de tudo pelo marido, e aí ela foi abandonada, foi trocada por uma marombeira de academia. E a atriz que não veio, qual personagem? É a Fura Olho, é aquela mulher que se diz amiga da outra, mas no fundo quer pegar o marido dela. Então a sátira é em cima desses três tipos de mulheres que existem. E a gente se conhece numa mesa de bar e resolve ir pra casa dela. E lá a gente quer ir pra um baile funk, quer virar funkeira, entendeu? Quer mostrar que tem perna, que tem bunda. E a gente usa calcinha de enchimento, a gente apela pra tudo. E depois a gente descobre que isso nada é importante, nem um pouco. Que isso é tudo vazio, que é tudo passageiro. Que o que importa mesmo é que toda mulher merece ser valorizada. Que todo ser humano, em geral, merece ser respeitado. Mas a mulher e o homem tem que valorizar a mulher, porque foi de dentro de uma mulher que ele nasceu. Então eu acho que a mulher primeiro tem que se valorizar. Tem que colocar nela o respeito, pra que a segunda pessoa venha a respeitá-la. E parar, parar, que todo ser humano tenha esse momento de achar que não foi feliz por causa da outra pessoa. Nós queremos responsabilizar terceiros pela nossa infelicidade. Quando a nossa infelicidade tá dentro da gente. Então só depende da gente ser feliz. Raíssa, você deu uma lição de moral pra gente, eu acho que filosoficamente. E é uma coisa muito atual, a verdade é essa. Faça uma chamada pro nosso espectador, são muitos, fora a internet que a gente entra no mundo todo. Data, hora, local, direção, tudo que tem direito. Viane, fala data, hora, local e eu faço a chamada. Olha, um, dois, três. Então, estão todos convidados pra nos assistir no Teatro Princesa Isabel. Todas as sextas-feiras, às 21 horas. Venha se apaixonar por doidas por eles. Você com certeza vai se identificar ou conhece alguém. Porque o que importa nessa vida é ser feliz. E a gente trabalha com a arte de fazer sorrir pra não fazer chorar. Vem! Um beijinho pra terminar das duas. Um monte de calado. Vem, bom. É isso aí. Gente, carioca é cultura. Isso é meu rio.